A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Egy újabb dolgos évet zárom, de még közel sincs vége. A dolgos alatt persze mindig ezt kell érteni, hogyha eleget dolgozunk, akkor elég az öröm is benne. A zenésznek különösen így van, mert minden óra, amit eltöltünk a próbatelemben, az eleve örömmel jár minden perc zenélés. De hát ez ugye elhozzá segít ahhoz, hogy koncerteken jelenjünk meg, ami pedig a Nam Plus Ultra színpadon közönségnek előadni, ezt tanítalkottunk. A CIDADE NO BRASIL A napnak sóvárról közeg, az égben nyúló terpeszek, mentén egy új világen el, ahol már nincs számomra hely. Ha nem leszek, hát nem leszek. Ne, 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 ne szoríts meg engem, ne szoríts erősen ez fáj, inkább szoríts nekem, ha nem nem uszáj. A minha vida, eu vou ficar com você Eu vou ficar com um amor de Deus Se eu fossem aqui Magyar-os Quando vocês não conhecem uma música, eles precisam ir para a música e ir para uma energia E uma energia que precisa de uma energia Não se importe a música, não se importe a música, ou a música Uma energia que precisa de uma energia E quando o público rá rezege, ele vai para trás, e ele vai para trás, e ele vai para trás, e isso vai para trás até o final da concerto. Esse é o valor da vida, o que mantém a obra em vida, qualquer um obra na piscina. Nosso caso, porque temos uma grande grande equipe, eles oferecem a primeira energia, por um ano mais, então vamos lá, vamos lá e vamos lá, vamos lá, e vamos fazer isso. Por isso, eu só quero dizer, que todos os zelizam, a maior parte do público reacção é melhor, é o que eu recebo e adoro, e sempre recebo mais, e então recebo mais. Essa é a crescente, a primeira e última, e a final é a megtisputação, a katarzis, mas isso é um grande. Ok, a melhor forma, se a pessoa está entre os amigos, como eu e agora. Se não derrota a necessidade. Uma vez que ele não disserja os démonos. Uma vez que ele não disserja os démonos. E outra vez que ele não devolva o jeito mal. Pai, que ele se envolve a malhada. Ou não. Goste agora. A gente já disse que todos nós. Papá! E aí E aí Alapvetően észre lehet venni a közönség reakcióját az első másodpercstől, de az még önmagában engem például nem spanol, ha valaki fogozik, viszont láttam már a zenénkre úgy táncolni embert, hogy nem tudtam levenni róla a szemem, mert annyira láttam, hogy annyira élvez és annyira átadja magát. Az megint más, az tök jó. Amikor szimplán csak lejönnek srácok és fogoznak, az nem mindig nekünk szól, az csak a hangulatnak. Az is tud egyfajta hangulatot adni, de az igazi az, amikor látom is az ember, hogy ő tényleg teljesen átlényegül. Na, az nagyon ritka, de az nagyon jó. I like country music. That's my life. Oké, now you got it. A paroga tehetetlen nem szeretem. E aí O que é que você faz o que você faz, é que você faz um bom, Você precisa de conversar e ter cuidado, se você gostar, se você gostar. Os concertos são mais ouvintes, mas todos os outros. Mas todos os outros são lindos. Eu amo todos os outros. mas gostoso na hora o sipónico lavagló a vida ou o arco a prusskola élete e na mesma a gyreika karfugou tigrisei abad dali e a grande vad e se kesen em termes de tempo um paris um poris um poris um poris de uma lera e a múlia e tem que vai que vai a gente e se é Cicamáztral a sorsot, az végis csak elő-gelő. A kaktusfuglietről is játszunk számokat, szoktunk, mi szeretjük mindig az új számokat előnből részesíteni, de hát annyi lemezünk van már, úgyhogy bőven van miből válogatni, így aztán mindig egy ilyen tarka, éppen az aktuális hangulatunknak megfelelő, ívű műsort tudunk összerakni, és ez ma sem lesz másképp. Egy kicsi ország a térképen, olaj és tócsákban torzul a tér, tudod egyszer, elviss a szél. A szerelap ásít a tópartján, a csösemö felsír a mentővel, megráll a csontokon, csillad a dél, tudom egyszer, elviss a szél. Én nem is tudom, hogy mitől áll össze egy dalszöveg a fejben, egy dalla van szívben, de valamit összeáll, meg nem mondom. Ez az egyik olyan misztérium, aminek én is kutatom. Na most már minden ilyen megérdemlékes láger, na mi? Állaló! Állaló! És a szívesen számkolsz néglafeledel, gyenge, nem vonsz már a meredi, tulajosz újat, dőj meg egy picsin, még hány szint tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hó, s a valahogy nem találod a hely. Ái ai ai . Levede e luga o cima da lixa. Ái ai 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 . Leve-e super lice chICK start. A man conversa das a DOS. Wasseria n'ávlar lá na verdadeira, há um serenado para sempre há um positivo триpozo 입니다. Outro sónco ins option e abβαεια que es aqui acontece uma outra coisa. Thousands e bocáculos são homens marcos e outras on Straßen. Cadach região aqui znajduisierungl zerro dos. Quando alguém tenta a energia e tenta de mostrar para outras pessoas, ou se a pessoas gostam disso, já tem muito positivo, tem que ser feliz, ou seja, não tem que ter necessidade. Eu acho que ter necessidade é muito importante. A necessidade é muito importante. A necessidade é que alguém conversa muito, Ou seja, ele pode ter uma boa sensação, e ele pode encontrar o flow-t, o arroblamento, onde o tempo vem e o tempo, e isso é bom fazer, como que a criança faz uma espécie de caixão. Hoje é uma coisa mais fácil, não é nada, que o chágrinho, e a corvo, 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 a corvo e a corvo, e a corvo, a corvo, e a cor, a corvo, 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 si utiliza o corvo, a corvo, a corvo, si utiliza o corvo, que tenfleta,植ió o corvo, seguha o corvo... 字�이 da o corvo, duasawn, Analysis e explicatağı o corvo, sens chocolates, Ehes pupillákat vallamra örgögül, Música A CIDADE NO BRASIL e que a gente pensou no rio que liga a fã, que a caboszá que liga a fã que liga a fã que faz a fã a fã a fã que liga a set lista e a colega não é mais importante que a Xegede ou a Sombat ou a Liga tem mais Se mais comunidade vai, então tem mais comunidade. É isso que precisamos escrever. Porque em uma cidade e uma cidade mais comunidade, é uma comunidade diferente. Se você for um idê-se, então a comunidade é a comunidade. Então, a questão é que a gente tem um tempo, a gente não é assim. A gente não é assim. Mas, se desculpe, se desculpe. Se tiver alguma coisa, a gente quer trabalhar, Se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. E são os motivos. Apenas são as motivos, que a dalsorrenta se liga uma vez. Que a soração que não se senta muito bem, mas não se senta muito tempo para a pesquisa. E aí, isso é sempre um bem, porque aqui tem que se encontrar, como é o futebol, que é um dia feliz, que é um dia, onde os universitários também estão, mas os caleiros também. Mas, meu amigo, não é, não me desculpe, 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 Não é bom lugar, não é verdadeiro, o que você está no lugar, o que você está no lugar. Eu vejo que o primeiro tempo me deixo de uma madera, em um espelho, em um espelho, em um espelho, em um espelho, Eu sou um grande, eu sou um grande, eu sou um almoçado, eu sou um almoçado, eu sou um almoçado.